Música Quem deu o puder se volta com a vela arte Fizemos cento anos, parecemos trate É a primeira vez que a gente fumou um ablante Aquele domínio em sofá que a gente fez foi um levante Fala assim comigo não que eu já tô na brisa Confiança tem que nos faltar bem na linha Aprenda a cozinhar só pra te puter na pele Gente, vou te embora, vou te embora e seja de ação Música Pode entrar no Mardê Mardê, 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 Mardê Mardê, 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 Mardê Sire de Tongue do Mardê Mardê, Mardê Mardê, Mardê Mardê, Mardê Mardê, Mardê Maldê, Mardê Estão e traz mais tempo Maldá, Mardê E não sei quei? Mardê, Mardê Mardê E aí